Caneta azul, azul caneta, caneta azul Ai novinha Não é vivo, não é claro, não é ti Esse é o P.H. Shake, o maestro do momento O AM que lançou O AM que lançou O AM que lançou O P.H.E.K. Falou que tá passando mal Cheia de fogo no cu Falou que tá passando mal Cheia de fogo no cu Remédio passa doença Sapirã é piro Remédio passa doença Sapirã é piro Toma piro Toma piro É o remédio certinho Para o seu fogo louco Toma piro Toma piro É o remédio certinho Para o seu fogo louco Ô novinha Então pega a fita Eu não posso deixar de lado Novinha Então pega a fita Eu não posso deixar de lado Pega o seu fogo no cupá Se derrubar Vaziado Pega o seu fogo no cupá Se derrubar Vaziado Que ela é muito gata Na foto Mas a coisa eu não me conformava Ela só mostrava seu corpo Com o celular tampando a cara Se tu não presta atenção Tu acaba correndo o perigo Câmera de Iphone 7 Deixa qualquer um bonito Tira uma foto na praia De biquíni Pique paniquete Mas ao vivo E a polis é a piona do sué Garibaldas Sua safada Vem com o bonde Se atravessa Saco rola na sua cara Piro na sua tcheca Saco rola na sua cara Piro na sua tcheca Se ela engravidar Eu tô fodido Vai vir um monstrinho de presa Saco rola na sua cara Piro na sua tcheca Saco rola na sua cara Piro na sua tcheca Pique modelo Desfilando Na frente da tropa Shortiu o cu do cabelão Na bunda Nossa, nossa Eu mexi Ela olhou pra trás Assustei Nossa, que mina feiosa Nossa, que mina feiosa Nossa, que mina feiosa Já meceu, fudeu E agora? Nós já meceu Fudeu, fudeu E agora? O corpo da Anitta A cara da Grete Misericórdia O corpo da Anitta A cara da Grete Misericórdia Ela não sabe o nome dela Vou chamar ela de Raimunda Vai ser Raimunda agora Fez de cara e boa de bunda Ô, brota então pra cá Raimunda Feiosa Aguenta a pressão e toma Piroca no boga Ô, brota então pra cá Raimunda Feiosa Aguenta a pressão e toma Piroca no boga É pau na bunda Pau na bunda Vai Toma filha da puta Pau na bunda Pau na bunda Vai Toma filha da puta Oco, toca nessa novinha Cadiotex no pau Oco, toca nessa novinha Cadiotex no pau Raimunda Fez pra caralho Eu tenho te dó Do meu pilau Raimunda Fez pra caralho Eu tenho te dó Do meu pilau Ten te dó Do meu pilau Ten te dó Do meu pilau O RM que lançou Estourou Pode vir mais uma Estourou Pode vir mais uma Estourou Pode vir mais uma Esse é o Pega Shake O Aistro do momento É o BIS Murila Azevedo Terror de São Paulo Não tem jeito